Eu Pensei Estou a esperar Que um dia Você por fim Talvez voltasse pra mim Mas me enganei Então eu vi O longo tempo que perdi E agora não sei mais porquê Não consigo lhe esquecer Eu quero lhe pedir Para deixar Pelo menos lhe encontrar Pra dizer que errei Mas se você Me aceitar Vou prometer Recomeçar Um grande amor Que por tão pouco acabou Doe 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 Que errei Mas se você Me aceitar Vou prometer Começar Um grande amor Que por tão pouco acabou Que por tão pouco acabou Eu pensei